O Jornal AMM de hoje recebe no estúdio o Diretor de Gestão de Lei de Incentivo ao Esporte, Kleber Brito. Kleber, bem-vindo ao estúdio. Obrigado, bom dia. Bom dia, Kleber. Então, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que você explicasse um pouquinho como que a Lei de Incentivo ao Esporte pode possibilitar o apoio financeiro. Sim, correto. A Lei de Incentivo ao Esporte é um programa da Secretaria que possibilita o apoio a projetos esportivos através da dedução fiscal do ICMS, ou seja, empresas que pagam ICMS em Minas Gerais, elas repassam o valor do imposto para apoiar o projeto esportivo. E esse repasse acontece da seguinte forma, 90% vão para os projetos esportivos e 10% é direcionado à Secretaria. Por quê? A Secretaria disponibiliza um edital específico com esses 10% de arrecadação, que é o caso dos editais que vão ser falados mais aqui para frente. É, sobre esses editais também, tem quatro abertos, né? Você pode falar um pouquinho sobre eles, a diferença deles? Correto. O edital 01 de 2019, ele é o edital mais amplo. Ele é o de 300 mil reais e que exige captação de recursos com as empresas. Então, o edital de 2019-01, ele tem um prazo um pouco mais extensivo, ele vai encerrar só em 2020. Ele pode ser apresentado por prefeituras, organizações de sociedade civil e administração indireta. Então, existe uma diferenciação entre os editais 01, 02, 03 e 04. Os 02, 03 e 04, eles encerram agora em outubro, dia 10. Então, a gente está fazendo um alerta com relação a isso, principalmente com relação ao prazo. O edital 02, ele está direcionado para pessoas com deficiência física. Então, ele é amplo, mas no valor de 30 mil reais. O edital 03, ele está direcionado a pessoas idosas, mas com atendimento exclusivo na regional da CEDESI, em Teoflotone. Já o 04, ele é exclusivo para qualificação e impulsionamento de gestores esportivos. Esse 04 é direcionado só para a entidade civil. A prefeitura não participa. Esses editais, eles estão disponíveis aonde, assim, caso alguém queira dar uma olhada? Correto. Tudo está disponível no site do Mecanismo, que é incentivo.esportes.mg.gov.br. Tá certo. Cleber, agradeço a sua presença aqui no estúdio. Eu que agradeço. E a secretaria agradece muito. Obrigado. E o Jornal AMM de hoje fica por aqui. Para mais informações, é só acessar o portal amm.org.br. Música